Ai, meu diabo, colar isso aqui é cachorro, uuuuuh! Eu vi ali, eu tô aqui só Terepearo mesmo Eu não tô aqui, ele sai que eu tô aí, né? Vamos lá, ó! Eu andei ali que é lá para o negócio Ahh HAO Hé que isso para eles? Hum, oxe aconam-ha,agemagemagemagemagemagemagemagemagemagemagemagemagemagemação Jou Vag amigos no canal, humanidade,SIcribe forbear outros Jou dá ai, Nö? Fellow de他們 tanque e comu. Na bereit, eu digo isso, o o reza muito tempo... Eu não tô aqui pra ver�あれ? Não dá pra verutan também? Esse정 aqui é um fome pro Savior, por que a gente tratava isso aqui,ино? ают no doutor Oh I love you I love you I love you I love you Yahoo Perfect Thank you That's what you can do If you look inside molto Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí E aí O que é isso? Essa é a excelente gosta? Para comer aqui... Para comer comer aqui... Bem... Ele está se fazer isso no means... Organic. Ele tem de plástico. Não em plástico. Então você já está ى o que eu posso fazer na vida? Eu vou fazer isso... Obrigado. Você vai levar aqui a vida? Sim. Quando você está indo muito quer? Você quer comer? Você está comendo muito pouco? Sim. Você não está fazendo isso? porque você sabe que vocês estão aqui do vídeo? Nele, tem aqui Espere, você deve ir vindo aqui. Sim, você não vai? É porque. Olha aqui, ele me vê uma hora. Ele está aqui pra ela, porque ele está aqui. Ele está aqui pra dar certo. Ele está aqui a dúvida. Como você saiu, vai lá? Como você? Ele vai ver uma praia também. Ele sabe que ele não está... Vamos aqui, colocando no chão as gerentes. Chama-me aponta lá. Campos problemas já no papão. Fica isso aí. Bom, como vai? Mãe presente. Oi gente, o ói trabalha! Por favor, pensa no chão há respeito兩 cães paraạnhar, para sempre que você esteia em chegar ao覚e-te Vamos falar em todas todas as gerentes. também acho que eu conheço. Como conheço Nem furo? C Nouserate de geldade cuántos Erstúcar carnções dirão Du fuerte em Java e fieldade, . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. a casa de a 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